Jorana Lisbeth Tobenreiner nasceu na Tchecoslováquia em 1924. Seu pai era físico-químico e mudou-se com a família para a capital para lecionar na Universidade de Praga. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, Jorana seguiu com os avós para a Alemanha Oriental, onde trabalhou numa fazenda para o sustento dos três. Com a morte dos avós, já idosos, conseguiu encontrar na Bavária pai, irmão, tia e primas. Sua mãe faleceria em Praga, num campo de concentração instalado depois da guerra. Jorana foi então para a região de Munique, onde trabalhou numa pequena propriedade rural e depois numa fazenda maior que produzia variedades melhoradas de trigo. Em 1947, iniciou o curso de Agronomia na Universidade de Munique, onde conheceu o estudante de medicina veterinária Jürgen Dobereiner, com quem se casou em 1950. O casal teve três filhos. Em 1948, emigrou para o Brasil, onde começou a trabalhar em microbiologia do solo, no Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola, atual Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia da Embrapa, localizado no interior do Rio de Janeiro. Levou um ano para Jorana aprender sobre microbiologia e sua primeira publicação de grande impacto descreveu a associação entre bactérias fixadoras do nitrogênio e plantas superiores. Em 1956, Jorana se naturalizou brasileira. Anos depois, obteve o grau de mestre pela Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, onde morou entre 1961 e 1963. Ao final do seu mestrado, poucos cientistas acreditavam que a fixação biológica de nitrogênio pudesse competir com fertilizantes minerais. De qualquer maneira, Jorana deu início a um programa sobre essa técnica. Com essa pesquisa, Jorana mostrou que a fixação do nitrogênio pelas plantas podia ser feita por bactérias, de forma que a soja poderia gerar seu próprio adubo. A alternativa brasileira de estabelecer simbioses eficientes permitiu a eliminação dos adubos nitrogenados da cultura da soja, o que representou uma economia anual de mais de 2 bilhões de dólares para o Brasil. Com isso, sua contribuição transformou o Brasil no segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos Estados Unidos. Jorana conquistou o respeito de seus pares e, aos poucos, tornou-se mundialmente reconhecida pelo seu trabalho. Não era grande a parcela da população brasileira que já ouvia escutado seu nome quando ela veio a falecer, em outubro de 2000, aos 75 anos. As realizações de Jorana Dobbenreiner revolucionaram a agricultura mundial, colocando o Brasil em posição de destaque na produção agrícola. Em 1997, foi indicada ao Prêmio Nobel de Química, aos 72 anos, se tornando a cientista brasileira mais citada pela comunidade científica internacional. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Clique nesse botão no meio da tela e tenha a VF científica. Um abraço e até a próxima!